Para nós o viver é Cristo, que a alegria não seja roubada pelas circunstâncias da vida. Satanás lhe coloca muitos empecilhos, muitos obstáculos, para não nos desviar a atenção de Deus. Mas que nós possamos continuar alegres, apesar das circunstâncias da vida. Apesar das pessoas, devemos continuar alegres. Capítulo 2, meus queridos, versículo 3. Eu li agora há pouco, Paulo diz, nada facais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando nós queremos defender nosso próprio reino, nós não consideramos o próximo. E aí começa o partidarismo, começam as dissensões, começam as guerras. Paulo estava vivendo um tempo difícil dentro da igreja. A ameaça dos falsos mestres querendo trazer ideias, erróneas, heresias para dentro da igreja. E trazendo com isso desentendimentos de dentro. Havia duas ameaças. A ameaça dos falsos mestres e a ameaça das pessoas querendo mostrar que uma era mais importante do que a outra. os desentendimentos, o que estava ocorrendo. Paulo lida com essa situação, com as pessoas difíceis. Quantas vezes? Palavras ditas em momentos errados. Podem nos ferir, podem nos machucar, podem nos enverstecer. Pessoas, mas, pessoas, homens, pessoas com espírito de divisão, pessoas com espírito de partidarismo, fazem de tudo para roubar a sua alegria. Mas não vai roubar, porque a sua alegria não depende das pessoas. Amém? A nossa alegria está em Cristo. Você não vai desanimar, porque você ouviu alguma coisa que te feriu, que te machucou. Porque quem te feriu não foi Jesus. Jesus amou você profundamente. Jesus deu a vida por você. Ele derramou o sangue dele por sua causa. Ele te ama. Por isso, se você está em Cristo, se você está satisfeito em Cristo, não há pessoa na face da terra que vai conseguir tirar a sua alegria. Alegria, apesar das pessoas. Paulo, meus irmãos, trabalhou num momento difícil, mas nada abalou a sua comunhão com Jesus. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, Paulo diz, Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sinta o que Jesus sentiu. Tenha o mesmo sentimento dele. Ele amou as pessoas. Mesmo as pessoas sendo difíceis, Ele amou as pessoas. Meus irmãos, Paulo se preocupava mais em servir, do que em ser servido. Ele estava à disposição da equilíbria, à disposição das pessoas. Por isso, Ele era alegre. Mas a alegria também, apesar das coisas. O que realmente tem valor na sua vida? O que você considera de valor? Então, certa vez, um pai, eu li essa história, talvez os irmãos também leram, que um pai colocou um carro muito bom, um carro zero quilômetro. E seu filhinho pequeno começou a arriscar o carro, fora a fora, arriscar o carro. O pai bate muitas vezes na mão do menino pequenininho, menino de dois anos. E essa mão enxove, foi o médico, o médico teve que amputar, porque não tinha mais jeito. E num determinado momento, aquele menininho olha para o pai e fala, Pai, ora para Jesus fazer nascer outra mãozinha de mim. Meus irmãos, por causa de coisas, o pai acabou com a vida do filho. O filho agora teria que conviver o resto da vida, aleijado daquele jeito. O que realmente tem valor na sua vida? O apego às coisas erradas é uma das maiores causas de sofrimentos. O que diz Mateus, capítulo 6, versículo 21? Meus queridos, o apego às coisas erradas é a maior causa de sofrimento. Os homens lutam, lutam para ter as coisas. Brindam, matam entre si por causa das coisas. Diz assim, Mateus 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que tem valor na sua vida? Quantas famílias já estão somando os valores da herança antes do ente querido partilho? O apego às coisas erradas é uma das maiores causas de sofrimento. O que tem valor, meus irmãos, é conhecer a Cristo. O que tem valor, meus irmãos, é experimentar o poder de sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, igual Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 10, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso tem valor. O que tem valor é conhecer a Cristo. Vale a pena conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é conhecer superficialmente. não é dizer ah, eu conheço a Cristo. Mas conhecer a Cristo é ter intimidade com ele, relacionamento com ele e nos momentos complicados na vida, entender que ele está ao seu lado, que ele te dá força, que ele te renova a esperança. Isto é conhecer a Cristo. Todos nós passamos por momentos complicados na vida, mas nada disso deve avalar a nossa fé. Nada disso deve avalar a nossa estrutura, a nossa comunhão com ele. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que ele sofreu muito. Ele passou por muitas dificuldades. Tudo isso por amor a nós. Ele não desistiu da cruz por amor a nós. Ele foi até o fim seguindo o plano do Pai. O Pai estabeleceu que o filho deveria morrer na cruz para nos dar salvação. E ele não desistiu da cruz, porque se ele tivesse desistido, nós não estaremos aqui nesta noite para adorar o seu nome. Não desista, meu irmão. Não desista. Continue alegre, apesar das coisas. a sua alegria não depende das coisas. Essas coisas são passageiras. Essa semana o pastor Adilson, que já esteve aqui, diretor executivo da Convenção do Estado, mandou um vídeo. Ontem, ontem ele mandou um vídeo do WhatsApp. E no vídeo, meus irmãos, parece um carro fechando o motoqueiro. O motoqueiro estava com um carona. Estava em dois, não. O motoqueiro, agora esse rapaz vai ver o que é bom para trás. E começou a perseguir o carro, perseguiu o carro. E o companheiro, deixa isso para lá, ele não. Ele me fechou, vai ver. E ele perseguiu até alcançar o carro. Quando ele alcançou, ele falou, para, 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 para aí. O motoqueiro falou, o motorista do carro. E o motorista do carro parou. Quando o motorista do carro parou, o motoqueiro desceu da moto, desce o quarto do carro, tudo capuzado, com revó, não. Matou os dois. Só por causa do outro fechado. Ele quis tirar satisfação por causa dessas coisas da vida. Ele não gostou. Deve ter arranhado um pouquinho o retrovisor da moto. Perderam a vida. alegria. Porque foram atrás de coisas materiais. A nossa alegria não depende das coisas. Alegria, apesar das preocupações. Meus irmãos, nós temos muitas preocupações. e o que é uma pré-ocupação? É uma ocupação antecipada. Quantas vezes nós ficamos assim, pensativos, pensando na conta do mês seguinte que você tem que aceitar? É uma pré-ocupação. É um pensamento errado que ocupa a nossa ambiente. É estar ocupado antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. É um sentimento errado, um sentimento do coração. É algo errado. As preocupações, elas querem tirar a nossa alegria, roubar a nossa alegria. quando Paulo escreve o capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13, ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha versão diz tudo posso naquele que me fortalece. nada pode roubar a nossa alegria. Alegria apesar das preocupações. Eu quero que você leia em casa, vou te dar uma tarefa que você puder, leia essa semana, livro todo de Filipenses, é apenas quatro capítulos. Se você leu um capítulo por dia, você vai terminar quinta-feira, sexta, sábado, domingo, você leia outros textos, ou se quiser repetir, repita. Meus irmãos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, antes de chegar a esse versículo 13, ele está dizendo a situação que ele passou, o que ele já enfrentou, ele diz no capítulo 4, antes de chegar a versículo 13, ele diz, irmãos, versículo 11, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, também sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, ele diz, eu sei, eu já experimentei fartura, e também já experimentei fome, mas de tudo posso daquele que me fortalece. nada, nada, nada abala a minha estrutura, alegria, alegria, apesar das preocupações, não fique ansioso, oponja, diz a palavra de Deus, que a nossa vida possa ser uma vida de completa alegria com Cristo, a Bíblia diz que nunca viu o justo desamparado e também nunca viu a sua descendência mitigada, nunca, você é filho de Deus, você não tem motivo para ficar triste, o filho de Deus é alegre, o filho de Deus é alegre apesar das circunstâncias da vida, o filho de Deus é alegre apesar das pessoas, o filho de Deus é alegre apesar das coisas, o filho de Deus é alegre apesar das preocupações, deixe que as pessoas conheçam vocês, pela alegria constante e estável que vocês têm em Deus, deixe que as pessoas nos conheçam por saber que somos alegres, está tudo bem? com Cristo está, amém? com Cristo está, grande missão aprendemos com aquela mulher que estava com o filho morto e ali ela vai atrás do profeta Eliseu e as pessoas perguntam e aí como que está ela fala tudo bem, tudo bem ela não demonstra fraqueza até chegar no profeta meus irmãos quando as coisas estiverem ruins ao invés de me murmurar ore ao Senhor o Senhor vai ouvir a sua oração o Senhor vai dar alento a você o Senhor vai mudar a sua vida não fique preocupado não fique triste mantenha a sua comunhão com Cristo mantenha a sua alegria apesar das coisas complicadas da vida que Deus nos dê uma ótima semana uma semana que nós possamos investir em pessoas mostrar que vale a pena servir um Deus que nos satisfaz um Deus que completou a nossa vida que estava vazia sem graça totalmente longe de Deus mas agora através de Cristo estamos satisfeitos porque Jesus mora nossa vida que é o império vamos cantar novamente só o corpo a capela mesmo sem luz só o corpo sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor constatado Amém. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora eu quero chamar o regente, o cura que é a regente. Nós vamos cantar novamente esse cura, o estribilho, mais emitido em voz. Ok? Nós sabemos que alguns já cantaram em coral esse hino e sabem aonde entrar. Ok? Temos grandes tenores aqui na igreja. Coitado do falecido tenor Luciano Pavarotti. Perto, tem muitos tenores aqui na igreja. Temos baixos, temos baixos, irmãos que eu estou baixo. Baixo não é aquele que ninguém consegue ouvir, não, tá? Baixo é baixo, não. Aquele vós erão. Temos irmãs que cantam muito bem, o suprano e o contralto. Então, faça do seu jeito. É para o Senhor Jesus agora. Você já cantou em coral? Canta com alegria, mostrando que você é alegre no Senhor. Daniel, daqui a pouquinho a gente sabe o coro. Se você deseja entrar no coro, entrar no coral, fale com o Daniel. Ok, vamos lá. Quem sabe o coral, o telor, o baixo ou o descantário? Sou feliz, sou feliz, sou feliz. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Que bonito, hein? Que coral bonito. Quantas rosas está voltando? O coral formado, o coro? É no mínimo sete vozes, cada uma. Faltando quantas aí? Faltando cinco, seis? Faltando oito vozes. Oito vozes. Se você deseja cantar no coral, procure o irmão Daniel. Ensaios todo domingo após o culto. Vou terminar um pouquinho mais cedo para jogar o coral hoje, tá bom? Aí em pé vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero agradecer pela vida da tua igreja. Pai, que nada desta vida possa abalar nossa estrutura, nossa vida de comunhão em relacionamento com Cristo. Possamos continuar alegres apesar das circunstâncias da vida, alegres apesar das pessoas, alegres apesar das coisas, alegres apesar das preocupações da vida. Dê uma ótima semana para todos os queridos irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Santo Espírito, possa atingir todo o corpo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Por Deus acertar. Nós queremos agradecer esse tempo, tem que ir lá para o outro irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.